Yes! O terreno do galo. Quem manda é o tigre. Quem manda é o tigre. Faltou pouco, hein, Atacuma? Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo Messer. Eu, como torcedor, estou animadíssimo. Afinal de contas, eu gostei do jogo. Mas o jogo não se analisa com o coração. Se analisa com a razão. Renato, como é que a gente olha para esse resultado, para esse jogo? Bom, João, vamos lá. Antes de falar do jogo, eu quero fazer uma observação importante. O pessoal está falando, não, porque o LED lá no estádio de Heriberto Wilson está um pouquinho de sombra aqui, um pouquinho de sombra ali e tal, na TV. Pois é, ontem o jogo ficou parado sete minutos num estádio que custou um bi, porque caiu metade da energia. E olha que o dono do estádio é dono da maior construtora do Brasil, né? Então, só para ver que às vezes a gente olha e fala, não, nós estamos com um probleminha aqui. Então, está tudo dentro dos conformes. Afora isso, a tua empolgação é extremamente pertinente e eu explico por quê. O Criciúma fez a sua estreia no campeonato catarinense contra um adversário direto, todo mundo sabe. O Juventude, que ontem ganhou do Corinthians em casa 2x0, vai brigar com o Criciúma para permanecer na primeira divisão. E óbvio que você esperava uma vitória. Ela não veio, como várias não virão no estádio Heriberto Wilson. Mas o Campeonato Brasileiro da Série A, ele é assim. Você tropeça em casa no Juventude, mas tem a chance de se recuperar diante de um dos maiores orçamentos da América do Sul. Que é o Atlético Mineiro, que tem Hulk, que tem Paulinho, tem Batalha, que tem Gustavo Scarpa, né? Que em 2022 foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Criciúma foi, fez um jogo muito sólido defensivamente, tomou o gol que começa numa falha individual. A gente viu ali, ela desvia no tralco, tira o goleiro. O Criciúma não se abalou, seguiu no segundo tempo jogando o seu futebol sólido defensivamente. Deu mais alguns espaços para a equipe do Atlético. É normal que isso aconteça. O Atlético no segundo tempo teve 70% de posse de bola, mas chance efetiva de gol, grande defesa do Alisson não teve. E aí, aquela história de sempre, nos 10, 15 minutos finais, o Tele Santana falava muito isso. Aí eu vou para o risco. E o Tenkat fez isso. E trouxe do banco um jogador que até então está desacreditado, o Baltazar Bárcia, que rouba a bola do jogador do Atlético e cruza para um estreante, recém-estreante, que jogou poucos minutos aqui, o Mateuzinho, que veio do América Mineiro, que jogava contra o Atlético, conhece bem o adversário, foi muito feliz na finalização. Assim como a bola desviou no tralco, ela também desvia no Sarávia e acaba entrando. Um ponto, Renato, você está comemorando tudo isso? Não. Estou comemorando este ponto, a posição de tabela e o futebol que o Criciúma apresentou. Porque se você empata em casa e perde para o Atlético Mineiro, que seria um resultado altamente normal, os questionamentos aumentariam muito. E depois o Criciúma joga fora de novo. E ele só vai jogar em casa contra o Palmeiras. Então, contra o Vasco agora, é uma pancadaria. E se você vai com o revés, João, o jogador é ser humano igual nós. Você toma uma pancada, toma outra, você baixa um pouquinho e aguarda. Agora, se você conquista um grande resultado, você fala, peraí, fui lá e empatei com o Atlético, meu amigo. Eu vou lá e vou tirar ponto do Vasco. E é assim que a coisa funciona. Lembrando que o Criciúma não joga esse final de semana, jogaria com o Fortaleza em casa, mas como o Fortaleza está jogando a Copa do Nordeste, fase decisiva, esse jogo não tem data, vai passar lá para frente.